Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, sábado, quarta semana do tempo da quaresma. Meu irmão, minha irmã, Evangelho de São João, mais uma vez. Ouvindo a Palavra de Deus, de fato nós temos essa certeza da grande e extraordinária missão de Jesus. No Evangelho de São João, que hoje a Igreja nos apresenta, Jesus continua sem nenhum medo. Ele continua anunciando a Boa Nova, a Palavra, a Palavra de Deus. Algumas pessoas da multidão começam a gritar, este de fato é o profeta esperado, ele é o Messias. Por outro lado, outros vão dizer, mas o Messias, ele vem da Galileia, entre o povo começa a ter atritos. Alguns acreditam, outros não acreditam e até duvidam desse Jesus. Será que de fato ele é o Filho de Deus? Assim, meu irmão, minha irmã, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam até prendê-lo, mas ainda não era o seu momento. Os guardas do templo, encomendados para prender Jesus, ao escutar a Palavra de Jesus, o que é que brotou no seu coração? Ninguém falou como esse homem está falando, até os guardas. Se esse Jesus não for a verdade, não sei mais qual é a verdade que é preciso que a gente acredite. É ele o Messias de fato, ele faz a diferença, é ele que é capaz de tocar o nosso coração, tocar a nossa intimidade, tocar a nossa alma, até o ponto de nos convertermos. Abramos o coração nesse período da quaresma, para que de fato a gente vislumbre um novo horizonte. Desço sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E aí